Que bloco é esse que vai lá passando? Quero descer, estou doido pra olhar Da rua ouço só os frevos tocando Enquanto estamos todos a trabalhar É muita gente bonita que passa Parece querer me levar A folia o tempo todo Parece não poder esperar Com esse clima não dá pra ficar mais É hoje que o jornal não sai É hoje que o jornal não sai É hoje que o jornal não sai